Trabalhadores ficaram pendurados em um andaime em Itapema ontem à tarde. Na tarde de ontem, três trabalhadores ficaram pendurados em um andaime no 19º andar de um prédio no bairro Morretes, em Itapema. O corpo de bombeiros atendeu a ocorrência e nenhum dos homens sofreram ferimentos. O incidente ocorreu quando o andaime, com oito metros de comprimento, sofreu um desnível de dois metros em uma das extremidades. Os trabalhadores, equipados com trava-quedas e linha de vida individual, conseguiram acessar o interior do prédio por uma janela próxima à outra extremidade do andaime, antes da chegada dos bombeiros. E os caras lá tentando entrar pela janela, olha aí, que perigo. Meu Deus, cara. Que perigo, olha lá os bombeiros lá embaixo. A guarnição verificou que os homens, experientes em trabalhos com cordas, estavam seguros e sem riscos adicionais no local.